Olá amigas e amigos, este para jantar é preciso fazer bifins de trogão novo. É o que vou fazer, vou mostrar como é que é fácil. Para fazer esses bifins de corno de vaca, tenho aqui mais ou menos um quilo de corno de vaca, mais ou menos limpa, sem muitos nervos e sem gorduras, picado às tiras. Tenho aqui duas cebolas médias cortadas aos gumes, Tenho aqui cubo de melhos fatiados, Tenho um cubo de galinha ou pode ser de carne, Uma colher de supe de manteiga de vaca, Alho picado, Azeite, Pimenta, Clorol, Natas E vinho branco. Vou principiar, Juntar Uma colher de chá de alho picado, Uma colher de chá de clorol, Sopa da couro, Uma colher de chá De pimenta malagueta, E um pouco de vinho branco. Eu não vou pôr muito, porque depois da fritura desses bifins, eu vou juntar mais um pouco. Eu também vou juntar só porque a minha pimenta, a salgada que me já disse, e vejo uma torta muito novo, que já tem sal. Deixem-se esses bifins temperados durante minhas horas. Primeiro, vou juntar a manteiga, E um pouco de azeite. Vamos ao menos umas três colheres. Agora, eu vou juntar esse bolo. Vou deixar-lhe fritar um pouco. Onde agora, eu esqueci, tudo na mesa, eu pus um pouco de noz-moscada, pode ser em pó ou pode ser de outra ralha, mais ou menos uma pontinha de colher de chá de noz-moscada. E uma massa de tomate, que também fica assim. Pulpa de tomate. Pulpa de tomate ou semelhapês. Aqui a gente fez a primeira peça. Aqui a gente fez a primeira peça, mas é costuma com o prato dos portugueses. Vamos deixar-lhe fritar um pouco. A cebola, quem não quiser assim os gumes, pode ficar-lhe miudinha. Mas eu gosto de encontrar a cebola na carne. A gente aqui, todos gostamos de cebola. Agora, eu vou juntar um pouco de alho. Mais um pouco de alho. 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 Agora, eu vou juntar a carne. Um pouco de alho. Ah, é Popeye. Fui só um pouco. Fui só um pouco a carne, vou juntar um pouco de vinho branco, se é uma carne que não se faz com muito mus, agora vou juntar um pouco de vinho branco, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vê tapar e vê deixar apurar até a carvenina ficar cozida. Neste entretanto, é ver sortear os cogneres num pepe de azeite. Há muita gente que usa cogumelhos já enlatados. Se for assim, só escocei água e ponce os cogumelhos na carne, mas quando há cogumelhos frescos, salteia-se primeiro. Vamos lá. Eu gosto mais cogumelhos frescos. Pronto. Pronto. Para acompanhar essa carne, vou fazer um arroz de manteiga. Já sabem, já sabem que para cozer arroz, que é uma medida de arroz e duas de água. Fazem a quantidade que desejaram. Eu sempre gosto de levar o arroz. É sempre gosto de levar o arroz para tirar a goma. Vê juntar um pouco de sal e uma colher de sopa. mais ou menos de manteiga. Agora deixa-se cozer. Pode acompanhar o stroganoff com arroz. É bem fazer com arroz e manteiga, mas pode acompanhar com preta de batata ou qualquer massa que gostar. Agora vou juntar os cogumelhos. mais ou menos. 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 Agora deixa-se ferver. Retifica-se os temperos e deixa-se apurar. Isto é um molho que tem que ficar bastante cremoso. Agora vou deixar-se apurar. Aqui está. O nosso molho é pira-te. Está apurar-te. Tem que ficar bastante sem. Está tudo cremoso. É muito simples de fazer e rápido. aqui está o stroganoff pronto. Bifinhos de vaca. Para acompanhar com arroz e manteiga e um coco de vincente. Façam que vão gostar muito, muito saboroso. Agora espero que façam e que gostem. Tchau. Tchau. Tchau.